Música Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do 7 Days to Die Apocalypse Now Acho que episódio número 12 ou 13, começando tudo bem com vocês Espero que sim, como sempre Galera, esse episódio aqui vai ser um pouco diferente Eu já fiz o que eu tinha que fazer Mas vocês vão ver como que ficou até chegar aqui Beleza? Vai ser uma edição um pouquinho diferente Espero que vocês gostem Já vai deixando o like no começo do vídeo Pra dar aquela ajuda bacana É de graça o like Se inscrever é de graça também Deixa o comentário aí Quero ver no fim do vídeo, hein? Qual comentário que vocês vão colocar Gostaram da edição? Gostaram de tudo? Deixa então o dedão no like, comenta aí, beleza? Sem mais, só vamos, meus queridos Música 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 E é isso aí, vocês viram, vocês viram esse vídeo de trás pra frente, na verdade, né? Terminamos aqui, então, esse vídeo foi de plena construção Fiquei de noite inteira construindo A noite inteira, né? Construindo Deu pra progredir Deu pra progredir Deu pra progredir bastante, tá? Eu coloquei essa parte aqui da frente Eu vou ter que melhorar um pouco mais A parte de trás aqui também, tá? Porque Eu provavelmente vou ter que fechar Esse lado aqui, tá? Acredito que a única forma de entrar na nossa base Vai ser por esse caminho aqui, tá? A gente vai ter que colocar já algumas armadilhas Vamos ter que automatizar bastante coisas aqui, tá? Pra depois a gente não levar um 7x1zinho das próprias armadilhas, beleza? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de deixar um like Comentar, compartilhar, se inscrever no canal Caso não for um inscrito Vocês deixaram os vídeos passados aí Falando que podia fazer vídeo com edição assim e tal, né? Taquei bala, meti bala mesmo Vídeo grandão, gigante aí Edição monstruosa Fechou? Espero que vocês tenham gostado aí, claro, né? Galera Deixem nos comentários aí, tá? Se vocês gostaram mesmo, tal Deixa aí Apoia, tá? Dá aquele likeão Dá aquela fortalecida no canal, tá bom? Ajuda bastante Cada likezinho que vocês deixarem aí Ajuda muito, tá? Me ajuda muito mesmo, tá? De coração Então é isso aí, galera Só tenho a agradecer Obrigado a todos Tenham um bom dia E a gente se fala na próxima vez aí Fechou? Falou, valeu Até o próximo vídeo E Falou, galera Fui! Tchau 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 Tchau